Olha, olha, estamos aqui em Socorro Alagoinha, Pernambuco, e hoje de sábado, feira, né? Temos também até alguns animais por ali, vamos mostrando daqui, né? Olha, vamos ver também esses produtos, mas antes quero que você compartilhe, curta o nosso canal. Obrigado mesmo a você, onde quer que você encontre, nos acompanhando. Olha, imagens bonitas para você, com muitos detalhes, muita gente ainda por aqui na feira. Deixa eu ver, olha, mas tem que perguntar aqui como é que está o preço do bode, né? Não sei se dá para a gente se aproximar aqui e perguntar aqui como é que está o preço, né? Mostrar aqui esses animais. Ô, amigo, como é que está o preço do bode hoje? Opa, amigão, como é que está? Esse aqui eu conheço ele, nós estamos por aí. Senhor, olha aí, como é que está o preço desse... A duzento, a duzento a unidade. Muito bem, e o preço do quilo do bode hoje na região, como é que se encontra? A duzento real. Muito bem, então obrigado aí por essa informação e vamos seguindo por aqui. Valeu, amigão. Valeu. Tranquilo, valeu, boas vendas. Valeu, bem. Vamos por aqui porque agora a gente esteve ali conversando com um dos nossos amigos, que se encontram por aqui. Vamos trazendo também imagens. Olha, passando por aqui, mostrando também. A feira está crescendo, todos os sábados a gente está vendo aqui que praticamente vai crescendo, vai se desenvolvendo cada vez mais. Olha, vou passar por aqui, mas olha que pastel, um coxinho por aí, que preparação, hein? Olha, um abraço, um abração para vocês aí, obrigado aí pela audiência, né? E estamos sempre por aqui, né? E aí eu gostaria de passar um pouquinho aqui para perguntar qual o preço do pastel, né? Tem pastel também, né? Tem? Tem reais. Muito bem, coxinha, olha. A coxinha, como é que está o preço? Está um preço alto. Daqui a pouquinho eu retorno por aqui, viu? Eu quero já mexer aqui. É, é. Daqui a pouquinho, é, exatamente. Daqui a pouquinho eu passo por aqui para a gente conversar, viu? Daqui a pouquinho eu passo por aqui. Eu estou fazendo uma gravação no momento, viu? A gente vai que o outro é você. Mas eu volto já, viu? É questão de minutos. Vamos também vendo aqui, ali nós temos ali um, era com cílio, né? Está por ali, observando os movimentos também da feira. Participando, participando. Vamos pegar imagens também aqui do começo. Mas isso é bom, a gente vai pegar essas imagens também para mostrar. Aqui, olha. Muito bom produto de primeira qualidade. E é isso aí, tem até batata doce. Vamos perguntar o preço da batata doce. E aí, amigão, tudo como é que está? Tudo tranquilo? Como é que está o preço da batata doce hoje, hein? R$ 3,00. R$ 3,00? É. Olha, está um preço ótimo. E essa manga aqui, olha. Essa manga está a R$ 3,00 por 5,00. E ela está a primeira, viu? Está. Mas, rapaz, olha aqui. A maçã está a R$ 4,00 por 5,00. Muito bem. Aí depois... Obrigado aí pelas informações. Boas vezes. Como é seu nome, hein? R$ 3,00. Obrigado. E sempre vão ficar passando de vez em quando aqui, né? Pode passar. Fica à vontade. Valeu, amigão. Até mais. Também. Eu comento para vocês também. Bom dia. Olha, vamos por aqui novamente. Vendo. Olha que qualidade de produto a gente tem que mostrar, hein? Estamos aqui na vila. Ou seja, no povoado Socorro. Alagoinha, Pernambuco. E aqui legumes também. É o que não faltam. Olha. Amigão, bom dia. Bom dia. Bom dia. Como é que está o preço aí desses legumes? Muito bem. Então vamos seguir aqui mostrando, né? Mas para você ver detalhes desses produtos. Está vendo aí? Vamos levando essas informações para outras partes do mundo, outros municípios. Estamos aqui em Socorro, município de Alagoinha. Mas vamos mostrar também. Olha que qualidade de produto, hein? Está vendo aí? Uma qualidade excepcional. Vamos trazer imagens com mais... E aqui a gente vai passar... Opa, tem até coco da praia aqui. Mas é o chamado coco da praia, né? Qual o preço do coco desse aqui? O preço do coco, o gabinete, o gabinete, o gabinete está 10 por 5. 2 por 5. 2 por 5. Como é o seu nome, amigo? Meu nome é Rosanilda. Muito bem. Vamos agora dizer ao pessoal que se inscreva no canal, né? Curta lá, né? É verdade. Vou deixar o endereço com você e aí... Obrigadão, hein? Por essa atenção. Um bom dia. Bom dia também, bom trabalho. Valeu, igualmente. Vamos seguindo por aqui. Deixar aqui mais o endereço do nosso canal. E vamos seguindo porque temos mais pessoas nos acompanhando. Olha, vamos também... Primeiríssima qualidade. E o preço da tomate hoje por aqui é em socorro. Alagoinha, Pernambuco. 5 reais de quilo? Que legal, né? Batatinha. Sim, também. E agora um reposso desse tamanho aqui. Eu não sei quanto é. Qual o preço dele, hein? Tem de serra e de 4. Melancia da boa. E aí? 10. Muito bem. Aqui é, senhor. A gente está vendo aí todos os detalhes da feira. Praticamente hoje nós temos dado uma passada pequenininha assim, né? Mas vamos continuar sempre, de vez em quando, vindo por aqui. Como é o seu nome? Pacino. Muito bem, obrigado pela atenção. E vamos convidar o pessoal para se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos também, né? Vamos ou não vão? Vão. Tá certo. Tá confirmado, tá confirmado. Aqui nós temos o endereço do canal. Valeu, amigão. Até mais. Vamos seguir por aqui, porque agora nós vamos trazer mais informações para você. Olha, produtos de primeira qualidade, hein? Estagista, um bom amigão. Tranquilo. Olha aqui, você não pode perder de vista, olha. Não pode perder de vista, olha. Sucesso absoluto aqui, de ventas aqui. Eu acho que o negócio aqui, os produtos, é top 10 mesmo. Aqui nós temos também alguns utensílios, né? Corros em bolas aqui, brinquedo para criançada. Olha, a bolsa aqui. R$ 18,00. Essa tá no preço ótimo, viu? Vou mostrar até aqui para você que vai comprar aqui para as suas criançadas. Olha, a melancia também ali, olha. Aqui tá tudo chique mesmo. É, vamos trazer mais informações daqui, porque a gente, cada dia, passa... Onde eu chego sempre, gosto de deixar tudo em detalhes. Só lembrando a você, curta o nosso canal, faça o compartilhamento. Sempre tá convidado você para atuar com a gente aqui em nosso canal. Olha, a gente tá mostrando outra dimensão ali, olha. Olha, mostra aqui essas... Veja que qualidade forte aqui, olha. Só lembrando para você que estamos aqui no povoado Socorro, município de Alagoinha. Levando as informações para você aqui da Feira de Socorro, todos os sábados, cada dia mais crescente. E aqui a gente vai ver, né, os vestuários, né, grandes utilidades. Então, vamos nos aproximarmos por aqui. Vendo aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Eu vou pedir licença aqui para mostrar essas melancias, né, porque o chur aqui tá bom. Qualidade... Mas a qualidade dos produtos aqui é primeiro, hein. Muito bem, vamos chegando por aqui. Eu vou mostrar aqui essa... Eu passei aqui tão rápido que nem dei atenção tanto às pessoas, mas tem um problemazinho aqui no equipamento, mas agora a gente tá liberando. E eu quero só assim, olha o preço de uma barra dessa de cocada. É três reais. Três reais. Três reais. Olha, quebra-queixo. Olha, grande novidade, hein. Bolo de primeira qualidade. Olha, aqui nós temos... Essa também é o mesmo preço. É, o mesmo valor. Só que praticamente diferencia os sabores, hein. Tem vários sabores. Muito bem. Como é seu nome? Cristiane. Cristiane. Vamos recomendar o pessoal pra se inscrever no canal e curtir, né? Vão ou não vão? Vão. Valeu, brigadão. Comigão. Obrigado, viu? Então, com satisfação. Breve estaremos por aqui, se Deus quiser. Valeu, até mais. Muito bem, vamos... Olha, aqui nós estamos... Mas se você quer... Comprar também um pano aqui... E aqui é o... Bem com uma decoração, olha. Que legal, né? Vendo aqui também... O restante dessas tordos aqui... Que tem praticamente a venda hoje, né? Não, não, não. E aí agora a gente vai finalizar e convidar você a se inscrever em nosso canal. Um abraço a todos, fiquem com Deus, compartilhe o nosso canal aí com seus amigos, dentre suas redes sociais. E estamos aqui nos despedindo aqui já, cumprimentando todos que estavam aqui na feira e que participaram também aqui do nosso vídeo. Então, eu quero deixar aqui um abraço a todos. E breve a gente se encontra por aqui, socorro em socorro, aliás, a Lagoinha Pernambuco. Breve a gente se encontra com muito mais.